1, 2, 3! 1, 2, 3! Então eu vou manter, hein? A carta que eu não te enviei, não sei. Ela foi em forma de prece, eu sei, mas a saudade não esquece, ela desce em mim, então desce em mim. Eu juro que ainda lembro de você, você vê se não me esquece, a gente não mata esse fim, enfim. A carta que eu não te enviei, ela não tinha fim, ela parou no meio. Como quem levanta no meio do filme, vai no banheiro, como quem só toma meia dose daquele velho barreiro, como quem breca um baseado por falta de um isqueiro, como quem breca um relacionamento com medo de ser inteiro, como eu e você. Duas pontas desse extremo, desse meio, dessa carta que eu não te enviei por receio, não pela greve do correio, porque é grave a sua ausência na contrapartida da minha saudade grave, como cada linha de baixo que bate no BPM mais acelerado que vive na prece dessa cidade grave. como a falta de frequência de quem tinha tudo na ausência, na gravidade de uma metade, na ausência de uma das peças grave. Essas palavras, me encontre nas suas rezas, me encontre nas suas pressas, nas praias que a gente não visitou, nas fotos que a gente não tirou, nesse céu que hoje está armando como duas nuvens, a gente condensou, mas cada um foi chover no seu canto, no oceano das memórias, na lembrança de tudo que a gente não viveu, na ironia de tudo que faz falta agora e faz falta agora. Que a carta que eu não te enviei falava da gente, da saudade de tudo que parte assim, então de repente na contrapartida de tudo que parte a gente é, dizem que faz parte. que nem toda carta chega no seu destino final. Só quem vive em São Paulo sabe a solidão de um 867710 Jardim Líbano, abarrotado, cheio de gente, de sol escorrendo pela janela, sentindo sol nascente onde o vento faz a curva que... De hecho, la gente junto, la autopista poco soy, cuervo de buenime, cuervo loco pero que mierda no... textranho, saudade, palavra poética, a carta não chega, mas o sentimento segue a métrica, eu sou geográfico. Eu deixo procurar como alguém que já encontrou, como aquele baseado que a gente não fumou, aquela fumaça que ficou só na minha cabeça, na névoa densa da gente, num domingo eu... rolava, enrolava, a gente rolava, ia no piso, no riso de improviso, que o cupido viu ela partir e me deu o tiro, ele mirou em mim, e me deu o tiro, fim, no romantismo que não é bonito, que a carta que eu não te enviei, falava de amor, de algo que existiu, dos dias de frio, de Eric Abadu e Lauren Hill, no coração a mais de mil, nesse momento que as palavras congelam nesse tempo e espaço, e eu me encontro parado, e as lembranças descem, as lembranças descem, as lembranças descem, e a carta que eu não te enviei, não sei, ela foi em forma de prece, é infernão, é a saudade, a saudade não esquece, nunca, gratidão. Aplausos Aplausos Aplausos